Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui dessas entrevistas com os meus alunos. São pessoas que têm seguido o meu método e conseguido alavancar suas carreiras. Hoje eu tô aqui com uma garota que eu vou falar pra você, que ela tava lá, pegou pesado mesmo em seguir o método, fez vários amigos, conseguiu construir várias pontes e hoje tá aqui junto com a gente pra contar um pouco mais sobre essa história. Eu tô super feliz de receber ela aqui, mas eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Fala aí seu nome e de onde você vem. Oi, pessoal! Eu sou a Gabi Barnet, sou do interior de São Paulo, Areópolis, uma cidade bem pequenininha. E muito prazer, mestre, em estar aqui. Show, show! Prazer é meu de receber você aqui hoje, Gabi. Gabi, eu sempre digo, assim, pros meus alunos o quanto eu tô feliz de poder ver eles conseguindo alcançar seus objetivos. Eu já te falei isso por diversas vezes, entendeu? Provavelmente você já tá cansada de ouvir, mas eu tenho muito orgulho dos feitos que você conseguiu alcançar na sua carreira. E hoje é um prazerzão ter você aqui hoje pra contar a sua história. Então eu vou pedir que você já comece por aí. Conta pra gente a sua história, até o momento que você falou assim, e aí eu decidi entrar pra começar a estudar contigo, Júlia. Bom, eu... A área de QA me encontrou. Eu não sabia direito o que fazer ali na tecnologia. Eu sou formada em tecnologia na área, mas eu não sabia direito pra onde seguir. E aí caiu de bandeja, assim, a área de QA no meu colo e me apaixonei. Só que tudo que eu fazia era muito infantil, né? Eu ia mais pela minha experiência, por achar que poderia dar um problema. E eu achei que não era o suficiente pra mim. Eu queria realmente saber fazer. Eu queria conseguir fazer bem feito, né? Conseguir entregar as minhas coisas bem feitas. E aí eu comecei a procurar no YouTube, procurar no YouTube e eu achei você. Achei o seu canal, comecei a maratonar o seu canal. E aí já comecei a te seguir. Então eu segui você no LinkedIn primeiro. Depois eu segui no Instagram. E eu fui seguindo. Eu lembro que foi no final do ano. Quando deu janeiro, eu já tava te mandando mensagem no Instagram falando que eu ia participar da próxima turma. E era o PTQS, era o PTQS 9. E desde o momento que eu vi, comecei a maratonar seus vídeos, já falei. Não, eu quero ter aula com ele. Eu quero saber, eu quero aprender o que ele tem pra me ensinar. Porque a sua didática é sempre muito fácil pra eu aprender. E aí eu já sabia. Quando saiu a turma do PTQS 9, eu coloquei o celular pra despertar às 6 horas da manhã e fiz a minha inscrição. Legal, legal. Que massa, que massa, Gabi. É, tem muita gente aí que acaba sendo escolhido pela tecnologia. Ou escolhido aí pelos meus anúncios no YouTube também, né? Isso às vezes acontece também, né? Eu não sei o que acontece aí, que esse YouTube acaba entregando meu conteúdo pra tanta gente. Às vezes você tá lá assistindo TV e de repente, no meio do caminho, aparece lá o Júlio da Lima falando. Fala, galera! Muito bom, aliás. Gabi, que massa, que massa que você encontrou aí o conteúdo. Fico contente. Eu queria saber se você chegou a atuar em algum outro setor, assim, depois que você... Antes de você começar a estudar comigo. Você teve alguma experiência dentro da área de tecnologia? Assim, do que você fez e como funcionava o seu dia a dia? Sim, mestre. Eu já trabalhei com suporte. Então, já fui suporte de sistemas. Já tava trabalhando ali com o teste. Já trabalhei com um pouco de tudo. Então, vai o que precisa fazer ali na tecnologia. Eu ia atrás pra aprender e fazer. E quando eu comecei a estudar com você, eu estava nessa área de teste. Então, foi onde eu sentia necessidade. Eu sabia que eu queria seguir aquela área. Eu sentia necessidade de aprender mais a fundo sobre aquilo. Legal, legal. Mas nessa época, você ainda não era uma profissional formal em teste de software. Você tava atuando como suporte. É isso? Isso. Nessa época, na verdade, eu era um pouco de tudo, né? Eu dava suporte pro cliente. Dava suporte ali também interno na empresa. Então, eu ajudava todos ali com o que precisava nessa parte da tecnologia. Legal. Bacana, bacana. Gabi, isso é legal você falar aqui. Porque, puxa, você já teve uma... Meio que uma experiência informal em teste de software. Isso provavelmente te trouxe uma bagagem, um conhecimento que você foi adquirir no meio do caminho, né? Quando você entrou pra mentoria, você provavelmente encontrou lá um mundo completamente diferente, né? Tudo isso trazido pra você através dos módulos que estão disponíveis no Hotmart, através das mentorias ao vivo, mentorias em áudio, do grupo, do suporte, etc. Dentro de todo esse universo que você encontrou dentro do treinamento, quais foram, assim, aqueles componentes que mais te chamaram a atenção? As mentorias ao vivo, sem dúvidas nenhuma. Porque o contato que a gente tem com outras pessoas e a oportunidade de ouvir o seu conhecimento, os convidados especiais ali, é uma experiência incrível. E os áudios matinais também eram excelentes, porque faziam a gente pensar fora da caixa. Então, você escutar aquele áudio e depois tentar ver o que você poderia fazer de diferente, era, assim, sensacional. Era perfeito. Legal, massa. E pensando, assim, na Gabi do passado, que é a Gabi que estava lá testando de maneira informal, com a Gabi de depois do treinamento. Você consegue ver, assim, muita diferença na sua evolução, assim, técnica? Muita, mestre. Muita mesmo. Hoje, eu começo a ler a regra de negócio já pensando em quais técnicas eu posso utilizar para poder, como que eu posso falar, cobrir o máximo que eu consigo dos testes, né? Então, hoje, eu já começo a ler já planejando como que pode ser feito. Antes, não. Antes, eu pegava a regra de negócio e eu falava, ah, tudo bem, dá para fazer assim. E aí, conforme eu ia testando, eu ia mudando algumas coisas. E hoje, não. Já é planejado. Então, tem muita diferença. Que massa, que massa. Gabi, você estava aí, então, nesse caminho rumo a conseguir identificar, conseguir aí encontrar mais conhecimento para você conseguir a sua primeira oportunidade na área, né? Logo quando a gente chega ali por volta do módulo 10, mais ou menos, eu pego e começo a recomendar que vocês comecem a aplicar para vagas, né? Você teve a oportunidade de fazer entrevistas, assim, depois que você concluiu o módulo 10? Sim, mestre. Eu tive oportunidades antes de concluir o módulo 10 e depois de concluir também. Então, eu tive bastante oportunidades, graças a Deus. Legal. E como foi para você, assim, participar desses primeiros processos seletivos já concorrendo à vaga de teste de software? Você conseguiu ter sucesso já logo na primeira? Ou... Conta aí para a gente como foi a sua primeira oportunidade de entrevista. Não, não tive sucesso logo de primeira. Mas foi uma ótima experiência. Porque eu consegui ver como que eram as entrevistas, principalmente a parte técnica, né? As entrevistas técnicas. Então, foi onde eu fui anotando, né? Ah, nessa aconteceu isso. Nessa aconteceu isso. E aí, eu fui pegando o jeito. A parte do meu conhecimento que eu tinha já adquirido com o curso, com as mentorias, isso tudo foi uma bagagem, assim, excelente. Porque conforme eles perguntavam, eu já tinha resposta, eu já sabia. O que me faltava era confiança, né? Então, era confiança para falar, não, é assim e é desse jeito, isso é isso. Mas não foi de primeira. Demorou um pouquinho. Tá certo, tá certo. É algo que eu sempre digo, né? A gente tem que ser resiliente nessa busca, né? Principalmente para a gente que está buscando a primeira oportunidade, assim. Muitas vezes surgem oportunidades, né? A gente vai e não passa, mas sempre a gente aprende, né? Acho que esse é um ponto muito importante, né? E quanto a sua network, assim, porque você participou do grupo e participou ativamente mesmo, né? Você conseguiu construir, assim, uma network, amizades que realmente valeram a pena para você nesse caminho? Sim, eu consegui. Eu tenho amigos. Nossa, amigos, assim, que eu converso todos os dias. Realmente é uma... Não é só uma troca profissional ali, né? Não é só troca de conhecimento, é troca realmente de vivência, da nossa realidade. E eu tive muitas oportunidades de fazer amigos e conhecer pessoas incríveis. E que eu levo comigo até hoje. A gente conversa todos os dias. Quando não dá para responder todo dia, a gente está ali mandando áudio um dia sim, um dia não. Então, essa parte foi muito boa. Nossa, legal. E quanto a suporte, Gabi, para quem está iniciando, assim, na área, sempre fica com aquela necessidade, né? De ter alguém para contribuir, assim, com o seu crescimento, para não deixar ficar travada, né? Você diria que conseguiu encontrar suporte, assim, dentro desses momentos que você teve com a gente? Sim, sem dúvidas. Não só do pessoal, dos alunos, que um ajuda o outro. É realmente uma grande família, assim, né? Você manda uma dúvida ali, está todo mundo disposto para te ajudar. Mas também do suporte de vocês. Você sempre responde, viu? O Rafa Bandeira está lá também, sempre respondendo. Tem o Cris, está... Então, está todo mundo assim. Você manda uma mensagem, dependente do horário. Tem sempre alguém ali pronto para poder te ajudar. E realmente, independente do horário. Porque tinha gente que mandava de madrugada e o outro dia acordava cheio de mensagens. É muito legal. Que massa, que massa. Gabi, você estava lá, então, num trabalho informal, em teste de software, atuando como analista de suporte. Me encontrou, começou a maratonar meus conteúdos. Decidiu entrar para a mentoria. Entrou, encontrou esses diversos componentes de ensino. Fez amigos. Fez conexões. E a gente está aqui hoje, nesse momento. E eu tenho certeza que todo mundo que está em casa agora está querendo saber. Gabi, você alavancou a sua carreira e conseguiu a sua primeira oportunidade formal na área de teste de software? Sim. Eu alavanquei a minha carreira e eu consegui a minha primeira oportunidade na área de qualidade e teste de software. Que demais, cara. E me diz uma coisa, Gabi. Quanto tempo você ficou estudando aí antes de conseguir essa sua primeira oportunidade? Cinco meses, mestre. Cinco meses. Massa. E como que é para você agora conseguir essa oportunidade, fazer finalmente essa transição e conseguir essa oportunidade na área? Nossa, é uma sensação que não dá nem para descrever, assim. É tão incrível que é poder trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente quer trabalhar. Eu me imagino trabalhando com qualidade de teste de software até velhinha, assim. Eu não vejo a possibilidade de parar. Então, é uma sensação tão gostosa, sabe? É uma sensação de... Ufa, está dando certo. É muito bom. Legal, legal. Ô, Gabi, me fala uma coisa. Nessa sua outra oportunidade que você estava antes, você estava trabalhando remoto ou estava trabalhando presencial? Presencial, mestre. Presencial. E quanto tempo você levava, assim, para chegar no trabalho? Quanto tempo você gastava de trânsito, assim? É uma cidade pequena, né? Mas... É... Como eu ia de ônibus, eu gastava praticamente duas horas para ir e duas horas para voltar. Eu saía da minha casa cinco e meia da manhã. Chegava às sete, sete e alguma coisa. E eu voltava, pegava ônibus vinte para cinco e chegava aqui às sete horas da noite. Então, era bem demorado. E agora, nessa nova oportunidade aí, você está remoto ou está no presencial? Ou híbrido, né? Tem muita gente. Estou remoto. Remoto. Uhul, consegui. Estou remoto. Que demais. Como que isso influencia na sua qualidade de vida, Gabi? Nossa, muito. Assim, muito mesmo. Mudou toda a minha rotina. Eu estou muito bem. Eu consigo me concentrar mais. Eu consigo terminar as minhas coisas. E é difícil até parar de trabalhar, viu, mestre? Porque parece que eu não canso tanto. Então, eu não vejo a hora passando. Demais, que demais. Nossa, muito bom, Gabi. Muito bom. Gabi, me fala uma coisa. Tem um montão de gente aqui que está assistindo a sua entrevista hoje. que também acabou de se formar, já trabalhar como suporte ou algo assim. E está querendo também migrar para alguma oportunidade na área de teste de software. Dentro dessa sua busca toda, você provavelmente aprendeu diversas lições que te ajudaram a conseguir ter um desempenho melhor e conseguir alavancar em cinco meses. Qual que é a sua dica, a sua principal lição aprendida para a galera que está assistindo aqui também ter essa ideia e conseguir alcançar mais rápido? Na verdade, eu vou dar uma dica que foi a que eu segui e que para mim foi primordial. Não desistir. Vai ter dias que a gente vai estar muito cansado, que a gente não vai querer estudar. Só que uma horinha, uma hora e meia que a gente tira para estudar, vai valer a pena. Então, por mais que seja difícil, não carregue tudo sozinho. Divida com as pessoas que você está passando. Porque você vai receber força de outras pessoas. Você vai receber conselhos. E não desista. Estude ali um pouquinho. Vai ouvir no ônibus, no carro, durante o almoço. Vai estudando, vai anotando. Não desistir, persistir diariamente é algo que vai trazer o retorno que a gente espera. Muito bom. Está vendo? Para todos vocês que vêm aqui em cada uma dessas entrevistas, a gente aprende um pouco mais. Hoje, a dica é persistência. Então, para você que está assistindo aí, já anota essa também. Gabi, eu queria novamente agradecer a você por participar aqui junto comigo hoje. Obrigado pelo seu tempo. E por vir aqui contar um pouco mais da sua história. Foi um prazer. Muito obrigada, mestre. Prazer é todo meu. Muito bom. Para você que está por aí, então, sempre esteja aqui junto com a gente. Assista os episódios. Como eu disse, cada vez que a gente está aqui, a gente aprende um pouco mais dessas pessoas que conseguiram alavancar suas carreiras, conseguir alcançar seus objetivos. E a gente sempre tem um novo alavanque aparecendo por aqui. E uma nova história para contar para você. Beleza? Então, vou chamar aqui agora a Gabi para se juntar a mim aqui para dar um tchauzinho. Muito sucesso para todos vocês aqui que assistiram hoje. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau, gente.